Oi gente, voltando com a sétima e última parte da história de Ilda Furacão e Frei Maltos. Eu espero muito que você tenha gostado de acompanhar essa história. Deixa aí nos comentários sugestões de casais que você gostaria de ver por aqui, que eu estou sempre anotando os pedidos. É isso, né? Curta bastante o vídeo de hoje. Um grande beijo e vamos lá. Com Deus. Obrigada, Sá. Bom dia, irmão. O senhor está passando mal? Você vira Furacão pra ir? Eu na rádio que o coronel Filogônio está vindo pra cá e pretende se casar com ela. O rei do cacau já desembarcou em Belo Horizonte, meus amigos. O coronel dá como certa a aceitação de Ilda. Mas e se Filogônio? Ele gosta de se pelear comigo. Aquilo é um bagaceiro. Analfabeto. Bom, ela está e continua com a banca toda, né, gente? Despertando aí o interesse nos magnatas mais tops que possa existir. Tá caminho e o coronel poste tá uma arara. Assim que é bom. Ilda, eu queria ser assim como você. Como? Você tem um jeito tão delicado de dizer as piores coisas. Ô furacão! Minha linda, eu vim pra plantar um furacão em tua vida, Ilda! Para lhe propor casamento. O senhor acha que ganha essa disputa com o Posidônio? Onde Filogônio Flores chega? Se havia disputa, a disputa acabou. Eu vou lá pra cima, lá pro palanque de Uda Furacão, aí vou lhe falar tudo. Traga aí o presente, traga! Sai da frente do meu presente, sai da frente do meu presente. Os presentes também são os mais inusitados possíveis, né? Gente, onde que ela vai enfiar uma vaca aí dentro desse hotel? Gostaram da bichinha? Gostaram? Ela é linda, não é? Tu parece até uma aparição de tão formosa. E eu trouxe até um presentinho pra tu. Olha só. Obrigada, coronel. Vamos? Ilda! 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 Eu fico muito grata pela gentileza do coronel Filo. Por ter me escolhido pra ser sua nuiva. Mas eu não vou dar minha resposta agora, não. Porque eu quero pensar pra me decidir. E decidir bem. Tá certo, não tá? Eu quero aprender. Eu quero aprender. Eu amo! Eu amo! Eu amo! É, a gente vê aí que é uma mulher rodeada de muita riqueza, muito glamour, muita tensão, mas quando se deita, automaticamente os pensamentos vão pra quem, gente? Vão em quem? O Maltos. Na verdade, toda essa história de casamento foi pra atingir o Maltos. Coronel Flogônio e Coronel Possidônio já se conhecem? Não saem nunca do meu encalço. Cheguei primeiro, filófano. Chega primeiro quem leva, Possidônio. Sou eu que vou levar. Tô pagando pra ver. Não, não, vamos brigar. Ou vocês fazem as pazes ou eu vou ficar zangada. Música! É um verdadeiro escândalo, irmão. Anda de braços dados com os dois coronéis pelo meio da rua. E eu tô sabendo de coisas piores ainda. Irmão? Eu sei que eu mereço ser castigado. Mas assim é demais. Todo dia alguém tem que ficar contando o que ela fez? Por que minha transferência não sai? Entendo por quê. A gente entende, né, gente? Nessas horas só me vem na mente aquela frase da Cartomante, de que ninguém foge do destino. O que Deus escreve, ninguém rabisca. Maria! Que coisa feia! Não é assim que se tratam as pessoas. Peçam desculpas a ela. Desculpa! Desculpa! Não precisa me tratar assim também porque eu não sou feita de açúcar. Até mais ver, padre. Se a gente não se vê mais, Toma, eu queria desejar pra você toda a felicidade no mundo. Como assim se a gente não se vê mais? Eu tô indo embora de Belo Horizonte. Ô! Você não vai acreditar quem eu vi agora lá no jardim. Quem? O santo! Ele perguntou de mim? Não. Mas tá de mala arrumada pra sair aqui de Belo Horizonte. Já vai tarde. Tava triste. Preciso descarregar umas sacas lá ainda. Tchau! Até de noite! Até de noite. Na verdade, o Maltz vive triste, né, gente? É raro as cenas onde ele aparece sorrindo, mais tranquilo, né? É verdade que você vai embora? Eu tô só esperando chegar a confirmação da minha transferência. Pra onde você vai ser transferida? Ou pro Rio de Janeiro ou pro Nordeste. Eu também vou-me embora. Ainda não sei se pro Sul ou pro Nordeste. Vamos ver quem se muda primeiro, você ou eu. Você veio aqui pra isso? Pra me avisar que vai se casar? Eu já tava aqui faz um tempão, viu, meu filho? Então eu tava indo embora mesmo. Santo! Você sente falta de mim? Fala a verdade. Pra quê? Não vai mudar nada? Eu tenho feito muita loucura pro seu carro, Samir. Eu tenho beijado muitos homens pra poder beijar você. Eu faço lhe dizerem tudo o que eu gostaria de ouvir de você. E você nunca me diz. Não venha dizer que a culpa é minha! Você nasceu assim, meio anjo e meio demônio. Santo! Pra que você me quer? Você não quer conseguir ficar só comigo? Oxi, claro que ia. Se ela até estava pensando em te propor em casamento. Você não sabe o que tá dizendo! Você não sabe o que tá fazendo! Não sabe o quanto é capaz de ferir as pessoas! Eu sinto muito mais do que você! Para! Vamos parar de conversar! Você é frio, você é calculista! Para! Para! Você é uma pedra do seu brasileiro! Você ainda gosta de mim? Eu vou prender uma rosa na cortina do meu quarto. Quando as pessoas estiverem dormindo, você pode ir lá. Não com essa roupa clara e ninguém vai lhe ver. Você ainda gosta de mim? Gosta! O que aconteceu comigo? E foi, furacão? Tô feliz, Indor Afina! Vem cá! Pelo visto, ela já se decidiu, né? Ah, então mara! Fique logo com o Filó, viu? Fique logo com o Filó. Gente, a Ilda nem liga, nem tá ligando pra esses coronéis. Arrependida ela não fica, porque o tanto de presentes, o tanto de atenção que ela está tendo e ganhando, não tem como ficar arrependida. Tô conseguindo dormir. O que é que tens, minha prenda? Olha só o que o Poseidon me trouxe pra ti. Olha. Já vi que tu não gostou nem dos presentes, nem das flores que eu lhe mandei. Olha. O que é que a minha Ilda Furacão quer? Ah, filho. Fica assim, não. Bom, deu a entender que se passaram alguns dias, algumas noites, e o Malthus, ele não foi, né? Não compareceu. Só que o Malthus, ele é assim mesmo, né? Ele se perturba primeiro, ele chega no limite pra depois ceder. Não ceder, mas fazer de fato o que ele tem vontade de fazer. Nem passou pela minha cabeça entrar no lugar daquele. Não foi a primeira vez, não é, meu filho? É, não foi. Já viu a rosa, não viu? Por que não sossega? Eu fico agitado, achando que ela pode ter tirado a rosa. E eu só consigo dormir depois que eu vejo que tá lá. E eu sei que eu tô sendo egoísta. Queria que ela me espere toda noite. Eu peço muito a Deus que ela encontre alguém que possa gostar dela. Você tá cultivando um tormento terrível. A saudade do pecado. Eu não vou mais. Se você tivesse ouvido o que eu lhe disse... Você acha que eu vou conseguir encontrar meu sossego, padre? Vai. Se conseguir manter os olhos fixos em Deus. Um dia eu lhe conto a minha vida. A minha luta contra a memória dos sentidos. Você pode conseguir também. Aí, gente, o que eu falei? Ele vai toda noite lá na zona ver se a bendita flor está na janela. Agora é esperar o dia que ele realmente vai entrar, né? Vai tomar coragem e entrar. Por que a Iuda bota aquela rosa na janela, hein? É verdade. Eu já vi, sim. Todo dia de madrugada ela põe e assim que amanhã se ela atira. Eu já vi, gente. Será que é simpatia? Ou superstição? É verdade. Eu já vi, gente. Olha só. Eu já vi, gente. Eu já vi, gente. Quem é? Sou eu! Eu quero ver como é que é a sua casa. Não só isso, né, Maltz? Deu saudades daquilo que você viveu uma vez só, lá em Santana dos Ferros. Eu gosto muito de joia e perfume. Tira, eu quero ver como é que você fica de roupa normal. Sempre fico imaginando como é que seria se você não fosse padre. Pelo que não é sempre assim. A essa altura do campeonato, ele tem que se decidir, né, gente? Porque acaba que ficando chato ele estar na posição de freio, estar na posição de santo, se relacionando, amando uma mulher. Ilda. Ilda. Tá amanhecendo, eu tenho que ir embora. Não. A rua vai estar cheia de gente, podem me reconhecer. E agora? Eu vou dar um jeito. Tá. Jabuti, traz o meu café no quarto. Do jeito que você quiser, meu anjo. Eu não vou receber ninguém hoje, tá? Nem os coronéis. Nem os coronéis? Nem os coronéis. Ainda não saiu? Nada. Nem sinal de vida. Ilda! Tá tudo bem? Tá tudo ótimo, Maria do Socorro. Me falaram que viram posse filó lá na cidade. A única pessoa que ela podia estar. Não acredito. Não pode ser verdade. Obrigada, Jabuti. Nada. Todos ficam mega curiosos pra saber quem está lá dentro com ela, né? As únicas pessoas que sabem desse amor da Ilda pelo Maltos é a Maria Tomba Homem e a Eleonor. E a gente viu aqui que elas desconfiaram, né? Suspeitaram de que fosse o Maltos que estivesse lá dentro. Padre, o irmão Maltos não está na capela nem no jardim. Será que nós devemos chamar a polícia? Que polícia? O Maltos é muito religioso. Deve estar cumprindo alguma promessa. Já já começamos o debate. Roberto, você fica de plantão na Zona Boêmia e o da Furacão só pode estar com alguém muito poderoso pra não poder aparecer assim. Fala o que pode ser o Jango. Vocês estão doidos. Eu sei quem está com ela. Quem é? Ninguém. Ela está blefando. Ela me disse que ia deixar a empresa doidinha fazendo isso. Você tem certeza disso, né? Claro que sim, M.C. Ela me falou que nós ficamos amigos. Vamos me pegar saindo daqui. Eu bem que te devia deixar. Mas eu não quero ninguém obrigado. Liguei pro Roberto. Ele vai tirar você daqui. Você está arrependido de ter vindo? Eu queria me despedir de você. Eu fiquei com medo que você fosse embora. Hilda! Oh, Hilda! Minha filha, apareça! Quer pra gente saber que tu está bem? Eu estou bem. Fiquem sossegados. Estou sozinha. Não tem ninguém aqui comigo, não. Não carece se preocupar. Está bem, gente. A mulher até é ótima, né? O dia inteiro praticamente com o santo. Sabe lá Deus fazendo o quê? Se melhorar, com certeza estraga. Pisca. O que é isso, meu Deus? O que é isso? Que mulher, bicho ingrato mesmo. Tem 24 horas para se decidir. Como é que você vai explicar essa história para seus irmãos aqui? Eu pensei que você já tinha chegado ao fundo do poço. Mas ainda não chegou. Ai! Aguenta. Aguenta. Tem tempo pra ficar. Agora aguenta as consequências do pecado. Ai, 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 ai. Aguenta. O Padre Nelson, ele está diferente, né, gente? Parece que ele deixou um pouco de se importar, assim, tanto, né, com essa questão do Malthus e da Hilda. Nessa fase aqui, ele estava com muitos problemas, lá na Santana dos Ferros. Não sei, talvez possa ser por isso que ele esteja pegando, digamos que leve, com o Malthus. Eu estou lhe dizendo, Hilda. Ele está bem. Pelo menos não foi reconhecido por ninguém. E os coronéis? Tenho que dar uma resposta pra eles até hoje à noite. O que é que o santo falou de mim? Ele falou que vai conseguir a transferência o mais rápido possível e nunca mais quer me ver, não é? Hilda, em amor, o que se diz não se escreve. Quantas vezes o Malthus falou pra você que não voltava e voltou? Eu sei que eu também sou assim. É isso que me dá medo. Não dá pra saber o que esperar de pessoas assim. Você acha que ele vai ficar comigo? Honestamente? Não sei. Hoje, pela primeira vez, eu senti que ele estava indo embora de vez. Eu senti totalmente o contrário, gente. Só o fato dele ter ido lá ficar com ela diz muita coisa. Se bem que o Malthus, ele é bem indeciso, né? Ele vai e se arrepende. E fica difícil entender mesmo. Pelo menos, por enquanto, eu não posso me casar com nenhum de vocês dois. Estou apaixonada. É um amor proibido. Mas eu devo me manter fiel a ele, mesmo assim. Eu vou esperar esse homem até o dia 31 de março de 1964. Vai ser o dia que eu vou deixar a zona boêmia. E eu vou-me embora de Belo Horizonte pra sempre. Eu agradeço muito ao Coronel Posse e ao Coronel Filó, que foram tão delicados comigo. Espero que continuem meus amigos. Dá-lhe, Furacão! A hora que tu quiser, Furacão, é só sombiar. Olha pra mulher bonita. Eu não tenho orgulho. E a Ilda tinha uns homens aos pés dela, né, gente? E foi se apaixonar justamente por quem? Por um santo, por um freio. O mesmo caso da Estelinha, né? Que era uma mulher extremamente linda, rica. E encucou com quem? Padre Pedro. O coração, às vezes, ele dá umas flechadas estranhas, né? Ilda Furacão disse não aos seus dois pretendentes e lançou um novo enigma para todos nós. De quem é o coração da Cinderela da Rua Guaicuruz, meus amigos? E dessa maneira, Ilda Furacão... Faz isso comigo. Casa. Porque eu não sei se eu consigo te deixar. O que vocês vão brigar com gente do tamanho doce, seus pilatras? Abaixa essa arma, em nome de Deus. Foi São Jorge que mandou o meu santo me salvar. Maria, fica sob minha guarda. Obrigada. Obrigada. Vai com Deus. Como é que eu lhe agradeço, meu santo? Conta pra ela o que aconteceu. Posso confiar? Pode confiar. Tá, mas contar pra ela por quê? Por qual motivo, Malthus? No fundo, no fundo, ele tem medo que a Ilda o esqueça definitivamente, né? Ele pediu pra você me contar. Eu nem sei como ele apareceu ali. Foi um milagre de São Jorge. Ele queria que eu soubesse. Entra! Eu queria saber se você, com seus conhecimentos, poderia ajudar um amigo nosso que tá numa situação difícil. Sua beleza. Pois diga a ele que ele vai a Hollywood. Quem tá lhe dizendo é a Ilda Furacão. Posso dar um beijo, Ilda? E você, quando é que se casa? Primeiro eu tenho que me firmar no emprego. A gente não vai poder contar com ninguém mesmo. Tem muito valor essa moça. É tão difícil achar quem gosta de verdade da gente. Assim como eu gosto do santo, ele tá jogando fora. De repente as coisas mudam, Ilda. O santo mudou tanto. Pra Deus nada é impossível, não é? De repente ele muda, mas e se de repente não mudar? Acredito que nenhum dos dois vai querer viver nessa situação, né? Ilda não sabe se espera, o Malthus não sabe se vai. E um detalhe é que a Ilda tem um prazo de validade aí na zona boêmia, né? Tô indo pra Santana, padre. Essa transferência não saia nunca. Ah, também não aguento mais. Ficar esperando a ordem pra embarcar pra Roma. Vai ser muito bom pro senhor, viu, padre? É uma viagem muito bonita. Irmão, o Roberto está aí. Tá, eu já vou lá. Ela fez isso pela hora mesmo? Fez. Quer pedir pra você me contar? Não, só te contei porque eu achei que você ia gostar de saber. Ela é uma pessoa muito boa, Malthus. Eu acho que ela tá desistindo de você. Ela falou isso? Não, mas deu a entender que tá perdendo a esperança. Melhor assim. Essa indecisão do Malthus acaba ficando um pouquinho chato, né, gente? Porque ele mesmo coloca esperanças, expectativas na Ilda. Eu sei que pra ele é difícil tomar essa decisão, mas é uma decisão necessária, né, que precisa ser tomada. Porque ele acaba se enganando e enganando outras pessoas também. Pedir tanto pra aquela pecadora se afastar da sua vida. Que Nossa Senhora me escutou. Quer mais geleia, meu filho? Quer ou não? Então, assim, foi Nossa Senhora que me deu essa receita. Eu sonhei com ela. Enquanto ela chorava, ela mexia a panela de geleia de jabuticaba. E por maioria absoluta de votos, o Brasil volta ao regime presidencialista. De modo que João Goulart volta a ser o presidente. Credo. Isso aqui tá parecendo cidade fantasma. É a crise, né? Os coronel tão tudo intocado por medo da reforma agrária. A gente só escuta falar em greve, em confusão e a vida custando os olhos da cara. O que você acha da reforma agrária, Ilda? Eu sou a favor da reforma agrária. Se o doutor Jango quiser, pode começar pelas minhas fazendas. O Jango finalmente se comprometeu com essas reformas de base. Agora sim, essa reforma agrária sai. Agora sim, essa reforma agrária sai. Um ponto negativo na série é que eles não deixavam claro o ano. Fiquei meio perdida porque nas cenas a seguir vai dar um salto de cinco anos. Tipo assim, eu não estava preparada para isso. Na verdade não é que deu um salto. É que deu a entender que a história de Ilda e Malthus se passou durante cinco anos. Bom, pelo menos eu entendi assim. Sabe de quem é essa carta? De Tom Helder Câmara. Eu escrevi pra ele contando que Deus mandou um anjo disfarçado de demônio pra me salvar. Um anjo que abriu os meus olhos e me ensinou a olhar pra tudo de uma maneira diferente. Antes só existia eu. Mas agora eu vejo o mundo. Sabe o que ele respondeu? Você é um bem-aventurado e terá o reino dos céus. Será que ela vem? Ela é convidada de um armamento. Se não fosse ela, ela mesmo teria chegado lá. Se ela sabe que eu venho, ela vem. Malthus, calma. O cinema nem abriu ainda. Ela vem. Gente, mas que homem afobado, viu? Esse aqui é agitado. Principalmente quando se trata da Ilda. Esse homem nunca que consegue esquecer essa mulher, gente. O que foi que aconteceu, moça? Eu não sei, dona. Eu tava ali desenhando esses modelos na vitrine e de repente vem um homem e bateu em mim. Você vai desenhar bem. Vem comigo. Você fique tranquilo que ninguém mais vai lhe perturbar. Você está debaixo da minha proteção, viu? Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É seu É seu É ele, é o arameu ali Meu Deus do céu, eu não vi Vamos de novo, vamos de novo Eu tenho que levar o ataque Aqui, ali, ali Ai maravilhoso Eu tenho que levar o arameu Eu tenho que levar o arameu Eu tenho que levar o arameu Essa mulher de preto e vermelho É uma ex-namorada do arameu O cara do filme E esse cara de branco é o ex-patrão do arameu Pelo que eu entendi por cima O senhor de branco queria se casar com a mulher de vermelho Só que o arameu acabou se apaixonando por ela E eles fugiram juntos Só que a mulher acabou enfesando Porque eles foram pro meio do mato Ou viviam na pobreza Voltou e se casou com um cara de branco Atenção Está começando no Rio de Janeiro O grande comício da Central do Brasil Para apoiar o comício das reformas O presidente João Goulart Se antecipa ao Congresso Nacional E decreta a reforma agrária do Brasil Ele anuncia também a desapropriação de terras Às margens das rodovias e ferrovias Aumentou? Vem uma uma aqui pra mim, palhadas Maré de Socorro! Ai, que agonia é essa, mulher? Bom demais o que está acontecendo O Jango está fazendo justiça Se é bom ou ruim, eu não sei Eu sei que vai arrebentar pro nosso lado Ai, vem cá, dá uma mordida Ai, canto! É verdade que os comunistas vão tocar fogo nas igrejas, padre E vão pendurar os fiéis nesses ganchos de açougue Mas toda menina que bobagem é essa agora? Nós ouvimos que o Prestes vai invadir Santana Com um exército russo! Eu achei que essa história renderia mais uns dois ou três vídeos Mas os episódios finais acabou voltando muito para o lado político Para a situação do país E com isso acabou dando uma ofuscada nas cenas Na história da Ilde e do Maltos Sem falar que existiam muitos núcleos secundários E esses núcleos no final acabaram que tendo bastante destaque É verdade Eu mantenho a minha palavra Eu quero lembrar vocês que é o dia que eu completo cinco anos aqui Você vai se mudar pra alguma de suas fazendas? Quem é que sabe do futuro? E a previsão da cartomante? Vamos esperar até o dia 31 Até lá muita coisa acontece E qual vai ser a roupa que você vai sair daqui? Ah, isso eu não digo É surpresa Maltos Eu pensei que você já tinha ido embora pra Belo Horizonte Não, pai Só volto pra lá depois do dia 31 de março Eu vim pedir pro senhor a chave da Igreja Velha Se você quiser eu posso te acompanhar até lá O presidente João Lar deu ordem para não se punir os marinheiros rebelados E atenção para a última notícia Atenção Peste em Santana dos Ferros Santana tá cercada por causa da peste Tá todo mundo morrendo Dizem que até os bichos Eu tô preocupadíssimo Minha família tá lá e a B também O santo tá lá No dia 31 ele vai tá morto ou vai tá preso em Santana Ninguém pode chegar perto da cidade Cercar as estradas Ninguém passa Nós vamos de avião Pessoal, eu não entendi a origem dessa peste Foi tudo muito rápido Não teve explicação O final pode parecer meio confuso Mas eu juro pra vocês que eu não cortei nada Que ficasse fora do contexto Bom, eu pelo menos tive dificuldade de entender algumas coisas Ilda Furacão olhou as ruas desertas de Santana E acreditou que todos tinham morrido E todo mundo acreditou Que o mundo estava acabando E que tinha chegado o dia do juízo final Era Ilda Furacão pulverizando a cidade Era Ilda Furacão acordando Santana do seu sono de morte Deu a entender que a Ilda Ela adquiriu bastante bens, né gente Esse avião eu não sei se é dela mesmo Mas ela mencionou em umas cenas atrás Que tinha bastante fazendas Então, de alguma forma Ela soube investir o dinheiro Que ela ganhou na Zona Boêmia Foi esperta, inteligente Meu querido Freio Maldos É uma festa pagã, eu sei Mas eu tenho que abençoar Afinal, estamos vivos E graças a Deus o pedaleiro passou Você não falou que você só ia sair de Santana Depois do dia 31 de março? Você não vai Não sei, um aviso É uma coisa que eu tô sentindo Deixa aquela camela sair de lá Aí sim, aí você vai Eu quero estar lá quando ela for embora Então você leva a gelete Não esqueça que Deus Escolheu você Pra você ficar do lado do filho dele Não troque Jesus por uma camela Eu tô indo exatamente pra me ver livre dela Indo, eu sei que vai ser o que tiver que ser Foi eu Foi eu que perdi o merecimento Foi eu Não perdeu nada, né gente? A diferença é que agora o Maldos Ele vai decidir por ele Vai fazer o que ele realmente tem vontade A minha Nossa Senhora Impede esse menino de sair Faz esse trem quebrar Peça esse menino De pisar na terra dominada pela camela Comprei duas passagens pro Rio de Janeiro amanhã às 19 horas Eu vou te esperar Na Praça da Liberdade Às 5 horas da tarde Você tem que decidir até hoje à meia-noite Se você me quer ou não Ai, finalmente um ultimato, viu? O Maldos, ele só funciona Parece que assim A base da pressão A base Vai, meu filho Vai, eu racha Não ligou Não Calma, Ilda A noite tá só começando E se ela foi embora de vez? E se eu não puder escolher O que eu quero ou não quero? Eu não tenho o direito de me crucificar Se eu estiver deixando ele embora Eu vou estar me crucificando Eu não Entra Telepura pra você Alô, alô Alô Eu vou Ai, meu Deus E ao longo de 32 capítulos Um simples sim do Maldos Era tudo que a Ilda queria ouvir, né? E agora finalmente ela tem esse sim Será que agora sai esse final feliz dos dois? É grande a comoção diante do maravilhoso hotel na zona boêmia dessa cidade A musa da boemia mineira está deixando hoje a vida alegre para um destino que ela quer manter desconhecido Esse aqui Esse aqui também é pra você Ai, que lindo Eu não mereço Merece sim, senhora Eu sei que você gosta dessas coisas Esse aqui é pra você não se esquecer de mim Você vem ver a gente aqui de vez em quando Eu preferia levar vocês comigo Eu tô embarcando na felicidade E eu quero sumir do mundo sem deixar rastro Nada de chorar Esse aqui Foi o vestido que eu usei no primeiro dia que eu vi o santa Não é que a previsão de Madame Janesse acertou direitinho? Sabe que teve horas que eu achei que nem fosse dar certo Cinco anos Paguei minha penitência Agora eu posso ser feliz de novo GILDA! 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 É, gente, sem sombra de dúvidas, a mulher fez história, fez um barulho gigante nessa zona boêmia, marcada para sempre. A Messalina foi embora. O pesadelo acabou, não foi, meu filho? Não acabou. Seja o que for que eu venha fazer, saiba que eu nunca vou deixar de ser fiel a Jesus. Eu sou um cristão e só sei viver assim. Eu sei que o seu porto seguro é a igreja. Você nunca vai se adaptar ao mundo, mas eu acho que você precisa passar pelo mundo para ter certeza disso. Vá. Enquanto essa fantasia habitar sua cabeça, você não vai se decidir nem por um lado nem pelo outro. Viva com essa moça. Você vai ver quantas diferenças existem entre vocês dois. Eu sei que você vai voltar. Lembre-te, tu, Maldus, tu és dele. Não, eu não quero despedida, não. Estarei aqui esperando por você no dia da sua volta, seu filho pródigo. Nossa, eu confesso para vocês que eu achei o Padre Nelson até muito calmo, até muito pacífico, né? Achei que ele ia falar horrores para o Maldus, mas ele não tinha muito o que fazer, né? Essa é a verdade. Ninguém pode ter esse tipo de controle sobre a vida do próximo. Adeus, Rilda Furacão. . 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 O que vem por aí não vai ser brincadeira. Você está precisando de alguma coisa? Não, eu estou esperando uma pessoa. Nós vamos para o último. Boa sorte. Por favor, senhora, onde é que tem um ponto de táxi por aqui? Táxi? É greve geral. Não tem condução na rua, não. Tem mal? Sinto muito mais o senhor está preso, entendeu? O senhor é acusado de atividades subversivas. Que horas são? 16h30. Ai, gente, é sério isso? É sério? Cinco anos para o homem dizer um sim e agora me acontece um negócio desses. Então, onde é que eu estou indo? O senhor vai saber. Isso é uma agressão. Isso é uma revolução. Eu tenho um compromisso sagrado há cinco anos. Com Deus? Eu nunca ouvi falar em guerrilha na Serra do Curral. Isso aqui, Freemont. O que é isso? É a sua ficha na polícia secreta. Para onde o senhor está vindo? Se o senhor fosse para o paredão, qual seria o seu último desejo? Posso usar o telefone? Essa não. O telefone não vale. Que horas são? Está vindo heisые. Que horas está vindo? 對. Tá vindo! Talka lá. Tchau, tchau, tchau. Que final é esse, gente? Que final é esse? Tô começando a ficar indignada já. O Maltos foi preso, como a gente viu, e agora a Ilda fica pensando, imaginando que ele não foi, simplesmente desistiu. Maltos agora faz parte da Igreja Progressista e luta pela justiça social. Maltos agora faz parte da Igreja Progressista e luta pela justiça social. Ninguém foge do seu destino. O que Deus risca é ganhar de Deus. Finalizando, mais uma história aqui no canal. Olha, gente, eu vou confessar pra vocês que eu fiquei um tanto que decepcionada com esse final. Foi, sim, uma história muito bacana de acompanhar, mas o final, infelizmente, deixou a desejar. Faltou um desfecho melhor, algo mais romântico, mais bonito entre os dois. Tudo isso, claro, é a opinião minha, né? Cada um pensa aí de uma forma diferente. Mas é isso. História concluída. Eu espero muito que você tenha gostado. Deixem nos comentários a sua opinião, que eu estou sempre olhando, interagindo aí com vocês. É isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo.